2021 está indo embora e por isso é sempre bom a gente relembrar o que foi bom nesse ano com as tendências que passaram, qual foi aquelas que a gente mais gostou, aquelas que a gente detestou então não perca esse vídeo, pois nós vamos iniciar a nossa retrospectiva de tendências de moda do ano de 2021 Olá, sejam bem-vindas ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha hoje finalmente chegou aquele vídeo que a gente aguarda, que a gente gosta de ver para relembrar aquelas tendências de moda que você gostou muito, aquelas que você não quer nem passar perto pois nesse vídeo vamos iniciar a nossa retrospectiva de tendências de moda 2021 e olha gente, que foram tantas tendências que eu tive que fazer dois vídeos e nem dá para falar sobre todas mas nesse vídeo eu vou trazer aquelas tendências que mais pegaram, consideradas maxi tendências porque dentro de um ano a gente tem muitas tendências de moda por conta da mudança das estações estação outono-inverno que começa ali no início do ano, vai mais ou menos até o meio do ano e primavera-verão que pega aí o restante do ano, então são muitas tendências mas vamos relembrar junto comigo? agora eu convido você a fazer essa retrospectiva tão gostosa para relembrar aquilo que realmente foi interessante aí no mundo da moda antes da gente começar, deixa aquele like para dar aquela ajuda aqui para o canal aproveite e se inscreva se você ainda não é inscrita e toque no sininho para você não perder mais nenhum vídeo de moda que está assim aqui no canal gente, a nossa lista é grande tanto é que eu vou tentar não me demorar tanto em cada uma porque senão esse vídeo vai ficar imenso mas vamos começar com a primeira tendência lá do comecinho do ano que foram as cores lançadas pela Pantone o cinza e o amarelo pois é gente, para 2021 a Pantone escolheu duas cores e particularmente eu gostei muito delas o cinza que é aquela cor mais neutra, mais clássica, mais imponente e o amarelo que já é aquela cor divertida, alegre, que lembra sorte, que lembra riqueza pois é, essas duas cores foram eleitas pela Pantone para 2021 e de fato reinaram bastante durante o ano e eu diria para vocês que principalmente o amarelo, viu? eu gosto muito do cinza porque o cinza é uma cor neutra ela é a mais neutra de todos porque ela é fruto da mistura do preto com o branco que são duas cores neutras ela combina com tudo por conta disso eu gostei muito mas de fato o amarelo reinou em todo o ano próxima tendência muito forte, gente essa começou lá em janeiro e veio até agora, dezembro que foi o jeans de 2022 a calça wide leg pois é gente, a calça wide leg realmente, foi uma das tendências que mais pegou em 2021 eu já estou até ansiosa para saber qual vai ser a calça aí de 2022 que provavelmente aí já no próximo mês a gente fique sabendo e eu vou trazer em primeira mão para vocês mas a calça wide leg realmente fez aí a cabeça da mulherada e foi realmente o jeans de 2021 você gostou dessa calça? eu amei então lá no finalzinho você vai deixar nos comentários próxima tendência foi o xadrez vichy gente, todo ano um xadrez ele vai se destacar mais e para esse ano de 2021 a gente teve o xadrez vichy que não agrada todo mundo, né? mas que realmente pegou muito aí no primeiro semestre de 2021 eu particularmente não fiz aquisição desse tipo de xadrez não é dos meus preferidos mas que teve muita coisa bonita com esse xadrez teve sim próxima tendência foi o blazer com manga franzida gente, olha, eu vou dizer para vocês que esse ano foi o ano dos blazers, viu? começou com esse tipo de blazer que eu particularmente me apaixonei porque a diferença dele está na manga você que tem uma dificuldade para usar blazer porque pode morar em uma região muito quente o blazer tem a manga bem longa esse blazer foi ótimo, gente porque a modelagem dele, né? a diferença está ali na manga porque já havia um franzidinho pronto para você dar aquela puxada, né? nas mangas, gente, esse blazer é maravilhoso porque além de ser super adaptável aí às regiões mais quentes ele traz um charme fashionista a mais, né? na verdade é um truque de style ótimo para você fazer na sua composição visual eu amei esse tipo de blazer e você, gostou? próxima tendência foi a calça de pala alta pois é, gente uma nova modelagem que surgiu primeiro nas calças e depois migrou aí para a saia também e consiste naquela parte do cos, né? esse tipo de calça ele tem o cos mais alto por isso chama pala alta ele na verdade é bem alto tinha uns assim que pegava até toda a região ali da cintura até o comecinho do quadril se você gostou desse tipo de calça, né? você vai deixar lá nos comentários próxima tendência aí essa também pegou muito gente, olha essa aí em acessórios que foram as miçangas gente, miçanga começou aí já na primeira estação outono e inverno de 2021 e chegou até agora inclusive miçanga também está na lista de acessórios de festas de fim de ano e se você perdeu o vídeo que eu fiz eu vou deixar aqui no caixa para você dar uma olhadinha então miçanga também foi o tipo de acessório que reinou em 2021 próxima tendência e essa eu já não achei que foi assim uma macro tendência ou seja, pegou em algumas regiões em outras não, né? enfim foi uma tendência assim que é um pouquinho difícil se tornar popular mas que no mundo das celebridades minha gente pegou muito que foi a logomania sabe aquela roupa que usa a logomarca ou um símbolo de uma grife de uma grife poderosa? pois é isso foi a logomania e aqui a gente viu que a Gucci não somente a Gucci mas outras também reinaram nesse tipo de tendência tendência né gente? teve celebridade aí que usou um look completo com a logomarca daquela determinada grife chiquérrima bom, esse tipo de tendência foi muito forte aí no mundo das celebridades não foi popular mas entrou aqui na nossa lista também próxima tendência outra que eu amei que foi o blazer croupede gente, quem não associa o blazer croupede ao ano de 2021? de fato o blazer croupede foi uma marca das tendências de 2021 porque olha tá com muito muito, muito tempo que a gente não via blazer mais curtinho é uma modelagem que remete lá aos anos 80 e que felizmente voltou em 2021 eu amei também e a gente viu que o blazer croupede veio muito em conjunto que eu ainda vou falar dos conjuntos outra tendência muito forte muito, muito forte foi o backless ou seja aquele top croupede com as cordinhas né aquelas cordinhas bem fininhas que você traça aqui na cintura volta pra trás e faz a amarração gente esse tipo de top foi assim demais foi o top de 2021 quem de vocês aderiu a essa tendência deixa lá nos comentários próxima tendência que também é um pouco croupede foi o corset o corset foi uma tendência que olha a gente apareceu muito nas lojas de departamento ali pelo meio do ano né foi a época assim que mais apareceu essa tendência e o corset na verdade não é aquele corset de antigamente que era usado pra afinar a cintura mas é um corset mais blusinha né só pra dar mesmo aquele aquele formato aquele design do corset então o corset também foi tendência do ano de 2021 bom a gente já tá na décima tendência né agora a gente vai pra cores novamente o marrom foi a cor da estação outono inverno 2021 pois é gente o marrom reinou muito no primeiro semestre do ano de 2021 eu amei gente pra mim foi uma das cores mais maravilhosas que poderiam ter aparecido a gente viu várias tonalidades de marrom desde aquele marrom bem fechado casca de árvore até aquele marrom mais caramelizado ambos eu acho maravilhoso né são cores terrosas que são ótimas pra gente fazer combinações então marrom foi uma cor maravilhosa que foi tendência forte nesse ano de 2021 outra tendência que também olha ainda tá aparecendo a gente ainda vê peças assim que é a calça com o cos vazado essa calça gente ela tem o cos não alto como uma das tendências que eu já citei aqui mas ela tem buraquinhos né ela tem vazados ali nas laterais da calça e pras meninas que tem um estilo mais sexy olha foi uma boa pedida hein agora a gente vê até saia também um cos vazado mas a calça foi a que realmente pegou aí como tendência outra tendência também que eu achei até que ela ia sumir rapidinho mas eu ainda vejo essa tendência nas lojas de departamento que é o jeans patchwork pois é gente aquele jeans assim que você vê que são uma peça montada com diferentes blocos de cores diferentes de jeans pois é esse jeans patchwork ele veio com muita força em uns dois meses do ano deu aquela suavizada não é também aquela macro tendência mas eu achei até que ia sumir mais rápido das lojas mas a gente ainda vê jeans patchwork aí nas lojas agora nesse mês de dezembro também e a outra tendência a que eu mais gostei do ano todo eu vou dizer pra vocês que essa sim me pegou eu amei essa tendência nesse ano de 2021 pra mim foi a preferida que foram os conjuntos sim gente a gente pode dizer que 2021 foi o ano dos conjuntos a gente viu muito conjunto de blusa com saia blusa com calça blazer cropped com calça que foi assim o que mais estourou aí no ano de 2021 os conjuntos reinaram e esses conjuntos vieram principalmente em alfaiataria que pra você que é uma mulher que tem um estilo mais clássico mais elegante gosta de um bom linho pois é o conjunto em alfaiataria que é referência dos anos 80 também reinaram aí como tendência de 2021 essa pra mim foi a preferida e já pegando a tendência dos conjuntos a gente pode citar uma tendência muito forte que eu também amo que foi o terninho pois é gente o terninho também foi tendência muito forte de 2021 e aqui quando a gente fala terninho é aquele placer com a calça ou com a bermuda de alfaiataria os terninhos reinaram em 2021 e claro eu sou uma apaixonada gente porque o terninho ele também é uma forma de conjunto só que mais específico porque aqui se fala exatamente do blazer quando a gente fala conjunto pode vir uma modelagem diferente da parte de cima mas quando é terninho tem que ser o blazer e essa pra mim foi maravilhosa gente já são 15 tendências então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver outras tendências que já vieram aqui mais da estação primavera-verão você já pega de julho até o finalzinho e aqui nesse finalzinho de ano surgiram muitas tendências maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês lá no outro vídeo então se você ainda não é inscrito no canal aproveite e faça sua inscrição pra você não perder a parte 2 dessa nossa retrospectiva de tendências de moda do ano de 2021 deixe sua opinião aí nos comentários qual foi aquela tendência que você se apaixonou no ano de 2021 compartilha esse vídeo com as amigas e não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem consigo próprio com os outros e com o mundo um grande abraço nos vemos na parte 2 da retrospectiva de tendências de moda 2021 tchau tchau